O que é o micro pigmentação? Certo. A estética é usada quando e como? A estética a gente usa muito em sobrancelha, definitiva de olhos, delineador, no lábio. Isso tanto para homem como para mulheres? Geralmente mais mulher. São as mulheres que fazem esse tipo de técnica. Sobrancelha para homem em alguns casos. Se tiver uma cicatrizinha aqui, um cortezinho aqui, a gente completa com pelo. O Milton, e essa técnica, ela existe há muito tempo? Aqui em Campo Grande nem tanto, mas na área de estética já existe há um tempinho, mas na área corretiva nem tanto. A gente meio que é pioneiro nessa. Eu estava conversando com você antes de começar a entrevista e eu vi que você tem diversos certificados e também várias especializações. Queria que você me contasse um pouco sobre a sua formação. Eu já venho estudando isso há uns... essa técnica há uns 5, 6 anos, né? Até o primeiro curso já faz mais tempo. Mas uns 5, 6 anos para cá que eu venho mesmo estudando essa técnica, aprendendo bastante. E essa técnica, ela serve para levantar, pelo que eu estou vendo, pelo todo o seu trabalho, ela dá qualidade de vida e também levanta a autoestima da pessoa. Porque você acaba fazendo, como você falou, estética, mas tem a corretiva também, né? É, com certeza. A estética, se estiver faltando aquele pelinho ou a sobrancelha da pessoa está numa medida errada, se ela estiver muito juntinha aqui, a pessoa fica mais cisuda, mais... com a cara mais fechada, né? Ou se não está muito perto do olho, ela envelhece um pouco. Então a gente pega o rosto da pessoa. Você consegue amenizar o rosto da pessoa, deixar assim com um... mais uniforme, seria isso? Isso, mais jovem. Mais jovem. Em alguns casos, é. Ah, falou a palavra mágica, mais jovem. O que todo mundo quer ser. É. Né? Porque com a idade, a partir de uns 25, 30 anos, os pelos já não crescem mais como crescia antes. E muitas vezes, até mais jovem, a pessoa fica com pouco pelo. Que vai na esteticista dela, no salão do cabeleireiro, acaba deixando a sobrancelha muito fininha. Né? Aí, quanto menos pelo, a sobrancelha envelhece a pessoa. Então a gente traz uma técnica fio a fio. Eu consigo fazer o fio a fio na sobrancelha. Mas seria uma tatuagem, não? Não, não. Não, não tem nada a ver com tatuagem. Não, não. Aquela definitiva. Até outro, não dura a vida inteira, do em média de um ano, um ano e meio, até tempo determinado. Mas ela vai... A tatuagem é feita numa camada mais profunda, com pigmento de outra qualidade. A técnica é bem mais avançada que uma tatuagem. Outra coisa que eu notei também no seu estúdio, que você trabalha, assim, com a última tecnologia e só com produtos de primeira qualidade. Eu acho que isso é fundamental para ter um bom resultado. Ah, com certeza. Se não tiver um bom dermógrafo, né? O que é um dermógrafo? É dermógrafo que chama? É dermógrafo. É com isso que você faz a mágica? É, parece uma canetinha, né? Certo. Então, comparando com a tatuagem, a agulha é bem mais fininha. A tatuagem vai no nível da derme lá embaixo, a 4 milímetros e pouco. Eu trabalho com 1 milímetro, 1 milímetro e meio de profundidade. Aí, esse dermógrafo me possibilita regular a velocidade, que eu quero trabalhar com ele. Aí eu uso, com a minha técnica que eu aprendi, o ângulo, né? Usa o ângulo de 90 graus, para alguns casos 60 graus, para alguns casos 45, para alguns casos até 32 graus. Isso faz toda a diferença ou não? Ah, sim. E cada caso, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada técnica, se eu for fazer uma sobrancelha, por exemplo, que eu quero ter uma cor mais aliviada, que não fique a mesma cor, uma técnica 3D, por exemplo. Porque o fio da sobrancelha, ela começa num diâmetro, mas ela termina num diâmetro fininho lá embaixo. Cara, mas é milímetro, como é que faz isso? Ah, eu uso muito o paquímetro digital, né, Zé? Aí você faz as medidas. Você faz as medidas aqui, porque... Posso ver? Pode. Cara, muito interessante. Eu lembro disso aqui, quando eu estudei há muitos anos atrás, eu tinha um desse. Só que não era digital, né? Não tinha essa precisão que tem. Quer dizer que você consegue medir? Milimétrico. É bem milimétrico. E aí você vai lá e desenha isso. Isso. Então tem que ser um artista, além de tudo? É, tem que ser. Tem que ter uma certa técnica. O que facilitou pra mim, porque eu estudei projeto, né? Eu fiz cinco anos de projeto. Então, na minha época, eu não tinha computadores. Porque eu fiz projeto. Era tudo lá. No nanquim, na lapiseira. Os traços, né? Desenhava bastante coisa. Então, isso facilita, né? Tem que ter o traço, né? Tem que ter a noção de milímetros. Facilita muito o meu trabalho. A perspectiva, milímetros. Tem que ter uma noção espacial aí, né? É, mais ou menos. Então, pra gente fechar esse bloco, Milton, eu já fiquei sabendo que a micropigmentação, ela serve tanto pra estética, como pra correções de imperfeições, que acontecem ao longo da vida. É isso. Mas logo após o intervalo, eu gostaria de detalhar o que eu posso encontrar aqui no seu estúdio avançado, ok? Ok, Zé Martins. Então, fique com a gente. Voltando ao nosso intervalo, eu converso com o Milton Soares, ele que é especialista em micropigmentação. Estou aqui no seu estúdio avançado e gostaria de saber que aquela pergunta ficou no ar, Milton. Quais são os procedimentos que eu posso encontrar aqui no estúdio? No caso da área de estética, a gente pode encontrar a sobrancelha, fio a fio, delineador de olhos, o lábio. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma correção no lábio, um desvio de arco de cupido, tudo isso se adequa a isso. Como é que a pessoa pode saber que a micropigmentação pode ser uma boa coisa pra ela? Ela não conhece a sua técnica ainda. Ela está lá em casa, de repente ela tem um defeitinho aqui na sobrancelha, ou no olho, ou nos lábios. Como é que ela pode saber que essa técnica é boa pra ela? Tem alguma dica que você possa dar pra pessoa perceber e usar dos seus serviços? Se ela não está feliz com a sobrancelha dela, ela passa aqui e faz uma avaliação com a gente, gratuita, e aí a gente vai ver o que é melhor pra ela. Pra cada rosto, um determinado tipo de sobrancelha. Então, se tiver faltando um pelinho aqui, ou alguns pelos, um afastamento muito grande aqui, ou está muito junto, nós temos uma técnica pra desenhar a sobrancelha de acordo com o rosto dela. Então, cada pessoa tem uma sobrancelha pra cada tipo de rosto. Não tem uma coisa assim, um molde, uma coisa que a pessoa faça que... Ah, não é colocar o molde lá, arriscar e ficar com cara de boneca, né? Tudo igual, assim. Não, não. Tem que ter... Cada caso é um caso, que você pega o traço do arco de cupido, passando pelo canto do nariz, cantinho dos olhos, pra chegar no final. Tem que ter toda uma simetria. Isso. Pra não ficar fora dos quadros, né? Se a pessoa tiver um rosto mais largo, a sobrancelha dela tem que ter uma sobrancelha pra aquele rosto largo. Se a pessoa tiver um rosto mais delicado, pro rosto delicado. Cada caso é um caso. Ô Milton, e não fica assim, com uma aparência de falso? Ou fica uma coisa bem natural? Não, porque é um fio 3D, no caso da sobrancelha. O que é um 3D? O fio... O fio da sobrancelha, ele tá no sentido do crescimento do fio. Quando eu vou fazer esse fio a fio, que é uma técnica avançada, tridimensional, eu consigo transpassar um fio no outro. Então, se esse fio da sobrancelha tá num plano, e o outro tá em outro plano, que é o natural da gente, eu também faço no mesmo plano. E da mesma cor. Ah, entendi. Mas também já ouvi falar, entendeu? Que algumas ficam avermelhadas, azuladas. O que é isso? É falta de técnica? É falta de... Ou quem faz, quem não sabe fazer? O que você acha sobre isso? Quando isso saiu, a pessoa fazia uma... Qualquer um, você ou eu, qualquer um, fazia um cursinho aí de uns 10 dias, 15 dias, e aí você pega um pigmento, vamos supor, na cor castanho, claro. Aí você olha pra pessoa e fala, pô, a pessoa tem uma sobrancelha castanha clara, né? Só que existe uma técnica pra descobrir se a pessoa é subtom frio, subtom quente. Se você pega um pigmento de subtom frio, uma pessoa de subtom fria, ela vai azular. Aí tem a técnica que você coloca uma gotinha de um outro pigmento pra balancear essa cor. Então, se você não estudou... Tem que ter conhecimento. É, colorimetria. O básico. Porque das cores primárias, você faz as cores secundárias. Das cores secundárias, as terciárias. Mas no caso da micropigmentação, ainda tem uma técnica que você coloca uma gotinha de uma certa cor pra combater aquele efeito que vai dar na cor. Então, não tem uma matemática exata. A pessoa chega aqui, ela é uma pessoa diferenciada. Cada pessoa é uma pessoa. E pra aquela pessoa, ela vai ter o pigmento que se encaixa. É um caso. Cada caso é um caso. Tá. Eu acho que... Acho, não. Tenho certeza porque você já me mostrou e a gente vai falar desse assunto no próximo bloco, que tem solução pra calvície, não é isso? Cicatrizes, estrias, vitíligo e mais outras coisas, né? Mas a gente vai ter que falar no próximo bloco. Fica por aí. De volta aqui do nosso intervalo, continuo o meu bate-papo com o Milton Soares, especialista em micropigmentação. Esse assunto tão interessante que eu tenho certeza que quando você precisar, você vai poder usar e vai ficar muito feliz. E eu gostaria de continuar o nosso bate-papo. você falou da sobrancelha, dos olhos e da boca. O que você poderia falar um pouco mais pra mim? No caso do lábio, com a idade, esses rachadinhos do lábio, eles ficam com uma cor diferente do resto do lábio e se envelhece. Então, quando você preenche o lábio inteiro com o pigmento, faz o contornozinho e preenche, rejuvenesce muito. Sem falar que, se a mulher, no caso, se a mulher tiver o lábio fino, eu subo com o dermógrafo aqui no traço somente uns 2 décimos de milímetro. É muito pouquinho. Em cima, acima um pouquinho dessa dobrinha. isso, a boca da mulher cresce. Ela fica com a boca mais cheia, mais vistosa. Fica que nem da Angelina Jolie lá, aquela boca maravilhosa. Não chega tanto, né? Mas dá uma diferença considerável. O pessoal olha, nossa, sua boca está mais bonita que você fez. Além da cor ficar mais uniforme, o pigmento acaba infiltrando nos rachadinhos, diminui o contraste, diminui a profundidade. E com esse os 2 décimos que eu subo aqui, que eu... Muito sutil. Porque tudo aqui a gente faz muito sutil. Tudo mais natural possível. Nada artificial pra... Nossa, o que você fez? Não. Não fica nem uma mudança agressiva. Não, não. Fica uma coisa que agrega, mas bem com sutileza. Até no caso da sobrancelha, do alineador dos olhos, tudo sutil. Nada, eu não gosto nada e acho que também não deve fazer. Nada que chame. Que perca o equilíbrio, né? Nossa, está mais bonita. Essa é a nossa proposta aqui. Agora vamos falar dessa coisa da calvície. Eu não tenho esse problema porque eu já estou resolvido há muito tempo. Mas se eu fosse mais jovem, tivesse cabelo, tivesse... no começo lá, nos 30 anos, teria uma solução pra mim, não? Teria. Como no meu caso, por exemplo, eu tenho uns vãos aqui, né? Nessa área, né? Certo. Só que pra eu fazer em mim mesmo, eu não consigo, né? E eu não confio em ninguém pra... Pra fazer. Porque não é todo mundo que estudou, que eu estudei e se preparou pra isso. Aqui, principalmente, tem pouca gente, se tiver alguém ainda. O couro cabeludo é de uma cor e o cabelo é de outra. Quando eu pigmento o couro cabeludo da cor do cabelo, eu elimino essa diferença de contraste de cor. Então, a pessoa tem o couro cabeludo mais avermelhado e o cabelo da pessoa é castanho escuro, por exemplo, no caso de homens. Certo. Eu pigmento o couro cabeludo simulando um cabelinho da cor do cabelo dele. Então, eu elimino o contraste. Quando elimina o contraste, o cabelo enche. E você vai fazer a mesma técnica da sobrancelha que é em 3D também, vai desenhar o fio. Isso. Só que ele fica com o cabelo curtinho. Só que o que é melhor? O couro cabeludo de outra cor ou o cabelo curtinho da mesma cor? Ah, com certeza. É muito sutil porque aí some o espaço embaixo no couro cabeludo. E aí, parece que a pessoa criou o cabelo de uma hora pra outra. Que bacana. Vamos falar das cicatrizes. Pessoas que se machucaram ou que fizeram operações. Enfim, há uma solução pra isso? Sim. No caso da cicatriz, se ela fez uma, por exemplo, uma cesárea ou teve um acidente do trânsito, alguma coisa assim, ficou com um corte na perna ou no rosto, a cicatriz tende a ficar com uma cor diferente da pele. a tendência era ficar mais clara, dependendo do corte, mais clara do que a pele. Sim. Eu vou pegar um pigmento da cor da pele e vou pigmentar essa cicatriz da cor da pele. Então, vai sumir aquele contraste. Você vai fazer uma maquiagem aí, é isso? Só que definitiva, né? E duradoura. Dura em torno de dois anos, às vezes até mais. É que era uma pergunta, quanto tempo que dura? Então, de dois a três anos, mais ou menos? Tem de procedimento. A sobrancelha, por exemplo, ela pode durar de um ano até... Ela vai apagando, não é pra sempre. E depois a pessoa vem aqui e faz uma... Até aqui eu faço de novo, dou um retoque, não vai apagar tudo. No caso da cicatriz, já dura mais. Tem cicatriz que dura cinco anos a cobertura da cicatriz. Ô Milton, e a estria, cara? Eu vejo assim, acho que é o terror das mulheres, acho que é a celulite primeiro, depois... Homem não enxerga a celulite de mulher, só mulher que vê que reclama. Mas acho que a estria é a segunda coisa que mais incomoda as mulheres. Tem solução pra isso? Tem, a estria tem. E eu acho que a melhor solução é a área de micropigmentação pra estria. Você tem bons resultados. Muitos bons resultados. Porque a estria, ela tem uma largura, né? E tem uma cor. Nós vamos pigmentar essa estria na cor da pele. Só que quando se vai pigmentar, ao mesmo tempo que o dermógrafo vai pigmentando, ela vai... tende a diminuir a espessura. Então uma estria tem, vamos supor, 5 milímetros, aí vai pra uma sessão, que é a estria em sessões. Só pode fazer uma vez por mês, porque a gente muda a pele uma vez por mês. De 28 em 28 dias, a gente muda a pele. Então a estria tem 5 milímetros. Escama. Isso. E tem 5 milímetros. No outro mês tem 4, no outro mês tem 3, no outro mês tem 2. Ela vai diminuindo a espessura. Quando diminuir a espessura, ela fica bem fininha. E a gente vai pigmentando a cor da pele, ela praticamente desaparece. Mas vai ter um bom resultado. 70, 80, 90%, com certeza some. Em relação ao vitíligo? Vitíligo já é uma coisa mais séria, né, Zé Marques? A pessoa já tem um certo preconceito, a ólea já não... Vê aquele contraste de pele muito grande. A gente não vai conseguir deixar a pele da cor pigmentando da cor da pessoa. Mas o vitíligo geralmente é aquele mais claro, né? Ele começa pelas extremidades, vai alastrando e fica no corpo. Eu vou trabalhar com uma cor próxima. É como se a pessoa tivesse um vitíligo e depois, no final da micropigmentação, ela fica com uma... como se fosse um melasma. Uma diferença de tonalidade. Como se fosse uma manchinha. A pessoa é clarinha e tem uma manchinha um pouquinho mais escurinha. É melhor do que o vitíligo. Com certeza. Aí se ele passar depois uma base, um protetor solar com base, alguma coisa assim, aí fica fantástico. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Vamos para nosso último intervalo. Voltamos para encerrar essa entrevista que eu tenho certeza que você está gostando. Voltando ao nosso último bloco, você está no interview do programa Festas e Eventos TV. Estou entrevistando o Milton Soares, um especialista em micropigmentação. Vamos falar um pouco mais do assunto que é muito interessante. Eu podia ficar aqui horas e horas falando com você, mas o programa tem um tempo e a gente precisa otimizar isso. Gostaria de saber daquelas pessoas, daquelas senhoras ou das mulheres que fizeram operações e tiveram que retirar a mama. Elas vão com certeza fazer uma reconstituição disso e você tem uma coisa interessante para dizer para elas, não tem? Tenho. No caso da retirada de mamas, eu costumo dizer que o meu trabalho começa também na área de correção quando o trabalho do cirurgião termina. É uma complementação. O cirurgião faz a cirurgia dele, ele não vai conseguir deixar a aréola ou uma cirurgia sem cicatriz nenhuma, ele precisa costurar. Sim. Aí fica aquela diferença de tonalidade da aréola, por exemplo, retirada de seio ou uma correção de silicone ou alguma coisa assim para a pele. Essa frestinha que ficou ou uma grande, uma maior ou uma imperfeição é o pigmento e o pigmento da cor da pele. Aí camufla esse defeito. E tem bom resultado também. Muito bom. Inclusive, são meus parceiros. Cirurgião plástico, dematologista que indica para vitiligo ou alguma coisa assim. Os melhores parceiros que eu vou ter vão ser esses que vão encaminhar para mim. Ou até um ortopedista que fez uma cirurgia numa perna, numa fratura exposta, por exemplo, numa pessoa jovem e uma mulher, por exemplo, vai ficar com aquela cicatriz. Então, ele encaminha para mim. Meus parceiros são os médicos. Tá certo. Vamos falar agora do seu estúdio avançado, Samis, que começa com a sede aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, mas a intenção é crescer, fazer uma franquia e também estar em outras cidades do Brasil. Como é que está esse projeto? Está bem adiantado. Nós contratamos uma firma de São Paulo para desenvolver esse projeto, que ele já tem algumas franquias. É uma firma que cuida de várias franquias. Mas tudo tem que ser estudado. ver custos, ver como vai ser feito se as pessoas vão fazer o curso em Mato Grosso do Sul aqui em Campo Grande ou eu vou ter que me deslocar. Mas em breve nós vamos ter bastante novidade a respeito. Mas é uma coisa que você está estudando e que você vai implementar com o tempo. Já está decidido. Sim. A firma já foi contratada e já está em fase de... Elaboração. Elaboração. Quero agradecer a sua entrevista e também de ter nos recebido aqui no seu estúdio avançado de micropigmentação. Eu fiquei muito impressionado com tudo que acontece por aqui. Obrigado, meu jovem. Eu que agradeço pela oportunidade. Fiquei muito feliz de esclarecer algumas coisas a respeito da micropigmentação e estaremos aí de portas abertas fazer sua avaliação avaliação das pessoas que ligarem gratuitamente tem estacionamento gratuito. Com certeza vai ser uma maravilha. É isso. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri